E aí, fotógrafos! Seja bem-vindo em mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre algo bem conhecido na fotografia. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre o... clique. Mais uma vez, eu acho que vocês conseguiram ouvir o clique na foto. Ou seja, vou falar sobre tempo. O tempo na fotografia. O importante dispositivo na sua câmera chamado obturador. E também você vai aprender como ajustá-lo. Então a luz viaja e atinge as lentes da sua câmera até chegar no obturador. Então o que é o obturador? Nada mais é que como uma cortina, como uma porta de uma garagem. E essa cortina, ela vai abrir e fechar por um determinado tempo. Você que vai ajustar este tempo. E aí a luz vai passar e atingir o sensor ou o filme. Falando um pouco dos tipos de obturadores, um pouco aí da história. Olha, nós temos aí nas primeiras câmeras, o obturador manual, literalmente manual. O fotógrafo ajustava a posição da câmera e tirava uma espécie de uma capa de frente do filme. E aí a luz atingia esse filme. Então essa exposição poderia durar minutos ou até mesmo horas. De acordo com a situação com que o fotógrafo estava fotografando. Então literalmente era manual e era lento. Um processo de abertura e fechamento do obturador bem lento. Com o avanço da tecnologia temos o Leaf Shutter. Ou obturador de folha. Porque ele tem o formato de uma folha. Então eles funcionam, são duas folhas que funcionam em conjunto. Mecanicamente essas folhas vão abrir e fechar de acordo, claro, com o tempo que você vai ajustar. Então esse tipo de obturador, eles também são extremamente rápidos e ainda existem nas câmeras atuais. Outro tipo de obturador, quase todas as câmeras modernas aí possuem, é o Focal Plane Shutter. Nada mais é que o obturador de plano focal. Também trabalha em uma velocidade muito rápida, mas eles parecem como uma garagem. Uma porta de uma garagem, aquela garagem que sobe e desce. É muito comum hoje em dia. Então são duas portas, uma em frente ao sensor e outra na frente dessa cortina número 1. Então eles também vão trabalhar em conjunto, mecanicamente. Tanto como de folha ou como esse de garagem, digamos assim, eles trabalham de uma forma com que a exposição seja única. Então que a exposição da luz no sensor não fica apenas no meio ou apenas nas extremidades da foto. Então é um balanço entre esses elementos, entre esses obturadores. Matematicamente, vou dar aqui um exemplo. Eles trabalham de uma forma tão rápida que usamos a escala de segundos. Então 1 barra 8 mil, que é extremamente rápido. Matematicamente, dizemos que é o tempo de um segundo dividido por 8 mil. Isso vai dar 0,000125 segundos. Então é muito rápido. E aí 1 barra 500, 1 barra 100, até chegar a 1 segundo, 2, 3 e assim por diante. Câmeras modernas podem ter tempo de obturador de até 30 segundos. E aí você vai usar a sua criatividade para usar esse tempo de obturação. Como muitas coisas, o obturador também se tornou digital. O Electronic Shutter nada mais é que o obturador eletrônico. Então ele não tem esse equipamento, esse formato mecânico. Então ele funciona através do tempo também que o sensor vai captar essa luz e transformar a luz em imagem, captar a sua imagem. Então a velocidade do obturador significa a quantidade de tempo que o obturador permanece aberto e fecha. E aí você que vai definir através do tempo quantos segundos que você quer isso. Então similar com a abertura, o obturador também é ajustável. Você vai ajustar o obturador o tempo de acordo com a sua necessidade. Então vamos lá. Vou dar dois exemplos aqui. Então se você está fotografando à noite ou um ambiente escuro, você vai precisar de mais luz. Então o que você faz? Você ajusta este tempo para que o obturador fique mais tempo aberto, mais tempo atingindo o sensor da sua câmera, porque você precisa de mais luz. Já numa situação onde você está fotografando um ambiente bem iluminado ou fora com a luz solar, você vai precisar de menos tempo, você vai precisar que o obturador fique aberto por menos tempo, porque você vai precisar de menos luz atingindo esse sensor, essa foto. Então o famoso clique da foto. Então aquele clique mais demorado porque o obturador ficou mais tempo aberto e o clique mais rápido porque o obturador ficou menos tempo aberto e fechou mais rapidamente. Tudo isso calculado em segundos. Muito bem. E aí fotógrafo, você sempre ouviu falar do clique? Do clique na fotografia, com certeza. Mas você conhecia o funcionamento do obturador? Deixe o seu comentário. Além disso, clique em gostei, se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal, é gratuito, é fácil, é rápido. Compartilha também esses vídeos, esse vídeo, né? Os vídeos que eu já tenho aí no canal com os seus amigos. E também me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram. Os links estão na descrição deste vídeo. Este é o nosso assunto de hoje. Te vejo no próximo vídeo. Boas fotos! Um abraço! Até mais! Tchau! Tchau!